4 horas e 35 minutos, o jornalismo da Anhanguera continua ligado para te mostrar todos os acontecimentos desta sexta-feira aqui na capital. O Honório já cometou ao vivo no Jardim Europa, na porta do centro de internação, onde um incêndio matou nove adolescentes e deixou um ferido. Quais são as novidades, Honório? Oi, Matheus, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ainda tem familiares vindo para cá, eles acabaram de chegar aqui porque ainda tem muita informação desencontrada. As famílias estão vindo para cá para descobrir quem são esses adolescentes que acabaram morrendo durante esse incêndio. Os corpos foram tão queimados, os corpos foram retirados agora há pouco daqui, foram levados para o IML, o Instituto Médico Legal. E o que acontece? Por conta deste caso, o exame agora vai ser feito através da arcada dentária desses adolescentes. A Defensoria Pública disse que o problema maior é porque dentro dessas celas, desses alojamentos, não havia janelas. Então, quando o colchão começou a pegar fogo, eles acabaram inalando muita fumaça e acabaram morrendo também por causa disso. Os funcionários que estavam na hora desse incêndio, eles estão agora no cais chácara do governador fazendo exames. Matheus. Honório, já cometo ao vivo na porta do centro de internação onde aconteceu essa tragédia. Nós temos imagens aéreas feitas pela nossa equipe desse centro de internação que mostram ali a gravidade da história deste incêndio, minutos após a morte desses adolescentes e no Jornal Anhanguera, a segunda edição de hoje, a cobertura completa deste incêndio e também do quinto dia de protestos dos caminhoneiros em todo o país e os reflexos que isso está causando aqui em Goiás. São 4 horas e 37 minutos, você continue ligado. Legenda Adriana Zanotto